Eu agora tô indo pra Pingo Doce Hoje tá um pepinho muito gostoso Fresquinho Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Eu vou comprar hoje Daqui a pouco eu volto Chegamos aqui, gente, no Pingo Doce Não, eu só vou dar com a sua ferência Eu vou comprar hoje Eu vou comprar hoje Olha esse Buakugan Que o Alex tá louquinho pra levar Tá no valor de 4 euros 3,99 4 euros, né? Olha só Muita coisa barata Essa barba, gente Barba original, tá? Não é réplica Por 6 euros Olha só aqui, ó Barba infeccionista Por 6 euros Barba original Olha que coisa mais linda Olha só aqui Vamos pegar alguma coisa ali 1,95 e vem quatro deles olha só esse do gado 750 mil está por R$ 2,49 eu ia comprar do pingo doce mas como ele está em oferta desse tamanho vou levar esse aqui e vou levar a batata frita nesse pacote vai levar a batata clarinha olha gente eu vou comprar esse amaciante olha esse amaciante está por R$ 2,29 ele é super grande vou levar um desse é o que eu estou usando ele é muito bom olha só gente R$ 3,99 esse vinho olha que coisa linda olha as pizzas gente tem oferta aqui 2 euros tem hambúrguerzinho e aí 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 que a gente eu já peguei um deles e aí e aí e aí e aí eu pego aqui esse xé de casa e banho levando desde que o meu silêncio já acabou para limpeza Dá de R$1,99 Vou levar esse aqui Vou levar de prata Vou levar um desse E um desse verde também Que está o mesmo valor R$6,800 Menos de 1 euro, gente E olha só o tamanho dele E ele é muito bom Muito bom mesmo Vou levar um desse Esse aqui está a minha oferta Vou levar um desse Ela quer Eu vou levar um desses pingas E a doce E é esse aqui Não é barato, não é caralho Esse aqui Colar clássico Olha, gente Coca-Cola Pingo doce Por R$29,00 E a Coca-Cola original R$6,00 Pingo doce Por R$1,49 Esse aqui é melhor O que é esse aqui? Esse aqui Esse aqui Esse aqui R$75,00 É esse Melhor esse azul? O azul é melhor Que aquele branco É muito maior É pavorizado? Não, não Não tem pavorizado Esse aqui É pavorizado Quantos? O arroz Está em oferta Muito bom Gente, toda vez que eu venho fazer compra Não esqueço de levar a sardinha Mas, ó O precinho que está R$59,00 Menos de R$1,00 Então, não tem como não levar Vou levar um Esse aqui Com sabores diferentes Olha o suco Muito bom de manga A Sofia ama esse suco Está de R$1,00 E eu vou levar um desse Porque isso aqui É maior Agora vamos lá Gente, a Nutella dá grande Por R$3,69 Muito boa Essa Olá, pessoal Luz Olha a coisa mais linda, essa amarela, e olha pelo menos, essas rosas são lindas, mas essa plantinha, olha isso mesmo, vamos colocar as coisas aqui e vamos para casa, vamos voltar agora para casa, a gente já fez as compras, foi só umas besteirinhas mesmo, gente, vou mostrar para vocês agora, já estou aí em casa, o que eu comprei lá no supermercado Pingo Doce, e eu acredito que eu comprei mais coisas assim, com um preço muito bom hoje, o total a pagar, eu paguei apenas 56 euros e 62 cento, então foi muito bom, eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar aqui, comprei esse macarrão, Sofia ama, comprei um quilo de feijão, comprei de limpeza, esse cifre, gente, maravilhoso, é o que eu uso aqui nos banheiros, comprei isso aqui para o banheiro, né, colocar dentro do vaso sanitário, comprei dois detergentes de um litro, é muito bom, desde que eu cheguei, eu estou usando dessa linha outra, não mudei porque realmente é econômico e rende bastante, comprei logo dois, comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, então comprei oito quilos de arroz, né, que na anterior eu comprei sete, aí eu comprei três sal fino desses aqui, sardinha coqueira, eu comprei duas, três, comprei isso aqui que é alho, cebola, ó, a batata frita congelada que os meninos sempre estão pedindo agora no almoço, comprei cenoura, olha só, gente, tudo limpinha, tudo embaladinha, comprei aqui outro sal, isso aqui, gente, é bombril, que é para lavar panela, comprei duas buchas de prato, né, porque a minha já está com tempinho, tem que trocar, isso aqui, eu comprei dois chocolates desse, um ao outro, é muito bom, gente, e baratinho, isso aqui custou 49 cento, menos de um euro, é, aqui é a batata, batatinha, olha só o saco, muito bom, gente, eu não resisti, eu ia comprar um azeite, é, da marca Pingo Doce, que é muito bom, mas esse aqui do galo, né, ele estava muito barato, por dois euros e alguns cêntimos, então, e é do grande, ó, eu comprei, comprei esse frango aqui inteiro, tá cortado, depois eu vou limpar para congelar, comprei essa carne aqui, olha só, comprei esse coisa aqui de queijo, essa batata frita aqui, que é a clarinha que gosta, comprei aqui calabresa, que os meninos gostam, aí aqui tem esse extrato de tomate, comprei essa manteiga, gente, isso aqui dava com preço maravilhoso, dava por um euro e 94 centímetros, se eu não me engano, ele era bem mais caro, vem quatro, eu comprei, comprei esse óleo, aí comprei aqui dois sacos de maçãs, gente, essas maçãs são selecionadas, não vem nenhuma estragada, comprei essa da verde, que a clarinha é de preferência por essa verde, essa aqui é a verde, e essa aqui é da vermelha, aí comprei também essa água sanitária, que se chama Lixia, é estranho o nome, mas aqui é água sanitária, aqui é um suco de mangue e abacaxi, a Sofia gosta, comprei três, esses pacotinhos, esses dois, isso aqui é uma maciante de roupa, é muito boa, é o que eu tô usando desde que eu cheguei também, é da mesma marca outra, comprei esse pacotão de fralda pra Sofia com 70 unidades, gente, da Pingo Doce, e tava no valor muito bom, porque ela vem com 56 unidades, mas tá vindo com dados grátis, então valeu muito a pena, a Sofia nunca usou essa daqui da Pingo Doce, desde que eu cheguei que eu tô usando a da Dot, mas aí eu comprei essa pra provar, e eu comprei, deixa eu ver mais, essa pasta aqui, que a Sofia já rasgou quando eu cheguei, ó, mas eu comprei essa pasta, então gente, eu comprei tudo isso aqui, por esse valor, os 56 euros, valeu muito a pena, hoje as coisas estavam no preço muito bom em oferta lá no Pingo Doce, ó, olha só. Gente, comprei também, ó, esse sorvete, se chama gelado de morango, muito gostoso, é, semana passada eu não comprei, porque já tinha dele aqui em casa, hoje eu comprei um pote aqui, os meninos amaram, ele vem com uns pedacinhos de morango, olha só, e umas em cauda também. Então, gente, essa foi as compras que eu comprei essa semana, tudo isso aqui, ó, eu comprei por apenas 56 euros, é, dá pra vocês perceberem que, assim, é muito barato, é econômico, a gente consegue comprar mais coisas com pouco, então valeu muito a pena a compra de hoje também. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilha com os amigos, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos que irei postar aqui no canal, tá bom? Beijos e fiquem todos com Deus!